Gente, agora essas duas aqui já tem espeta, a Letty não gosta. Olá gente, tudo bem? Eu vim aqui com um vídeo que é... Eu mostrando... Eu falando com aqui. São minhas Baby Alives. Falando as personalidades delas. E o nome delas. Falando tudo que tem delas. Não as coisas que ela gosta, mas enfim. Vamos lá, né? Fiz uma batalha. Gente, essa daqui é a minha Baby Alive, minha doutorinha. Ela é bem antiga e ela é uma lembrança, minha mãe que me deu. E o nome dela é Belinha. Fala oi. Oi gente! Chupa, Belinha. Tá? Agora a Belinha tem uma espeta. Gente, essa daqui de espetinha rosa. É a Milena. Ela é a minha Baby Alive comilona. Ela fala... Ai, essa daqui... E ela é uma loira. Aqui tem uma loira e uma moreninha dessa. Então, eu peguei a loira. Eu peguei a camilona morena do olho. Verde. E eu comprei uma espetinha pra ela. Quer tentar falar alguma coisa? Não? Não. Deixa eu devolver aqui a pipeta. Por que eu... Bia, por que você colocou uma fita aqui? Gente, o bico era muito gordo. Não estava cabendo na boquinha dela. Agora que está cabendo. Peraí, não quer deitar? Quero. Ô, Belinha. Deixa eu pôr suas espetas. Não estava querendo tanto mais espetas? Tava. Deixa eu pôr. Gente, por último. Minha Baby Alive machucadinho. Letícia. Ela é uma loira. Só que eu falo que ela é ruiva. Porque o cabelo dela... É... Vem laranja. Do olho... Verde. Ela é branquinha. A Belinha é meio que morena. A Milena... É... Moreninha. Que nem eu. Ela é a única morena da casa. Também sou morena. E ela é toda branquinha. É uma branquelinha. Ela é igual o vovô. Porque... Meu padrasto, né? Ele é todo branco. E ela é igual o vovô. E o meu pai também é branco. Então, ela é branquinha. Ela é branquinha. Botar aqui, ó. Esse patinho. Que veio grudado. Então, é isso, né, gente? Gente, eu não tirei um segundo essa roupa, tá? Por original dessa. Muito bonitinho. Então, eu não quero tirar. Depois eu vejo se serve nela. Se fica muito grande. Mas... Ó, gente. Olha o que eu faço. De pijama pra Milena. Eu pego essa... Essa blusinha. E coloco o shortinho. Que veio com ela. Ela tá sem short. Tá só... De fralguinha. Gente, a doa só tem um mês. A Letty e a mim. Tem um mês. Letty, tem que falar alguma coisa. Já que você tá sem short. Que ela não quer falar o quê? Também não. 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 Você quer ou não quer? Não quer? Tá. Gente, as outras bebês tão aqui. Minha mãe guardou tudo aqui. Depois eu vou subir elas pra minha cama. Hoje é véspera de Natal. Em São Paulo. Hoje eu vou montar a árvore de Natal. Já que eu tô sem a árvore de Natal. Então foi isso, né, gente? Agora eu vou subir a minha cama de Frozen. Frozen 2. Então tchau, tchau. Velhinho. Pra você falar. Então, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês. Não esqueça. Seu like para compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar minha espetá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Quer saber de tudo, mas não sabe tirar nada. Tchau, tchau. Obrigado.